A Paladio Móveis faz seu sonho se realizar. E Lopes, quem quer uma casa nova, completa, bonita, pra começar 2012, consegue comprar aqui, fácil, fácil, na Paladio. E se for uma cozinha, essa cozinha Aspen tá linda, não é? Vamos mostrar pro pessoal. Cozinha completa. Cozinha oferta especial Paladio Móveis por apenas R$ 989,00, completa com paneleiro duplo, com armário pra geladeira e super 12 balcões, R$ 989,00 pra entrar 2012, arrebentando. Falou, Lopes, e olha, se fosse você, eu corria pra garantir entrega super rápida, você pode pagar no seu cartão de crédito, você pode inclusive pagar no carnê, ou quem quer um guarda-roupas completíssimo, que caiba tudo, tem oferta. Guarda-roupa rim completo, maravilhoso modelo, por apenas R$ 1.490,00, incrível. Nossa, tá paratérrimo. É preço de Paladio Móveis, a Paladio Móveis quer participar do seu dia a dia, da sua casa, da sua vida e dos seus sonhos. Home Theater bonito pra você colocar aquela TV nova que você vai comprar aqui também. Preço especial. Por apenas R$ 500,00, vai dar um super home, botar aquela TV de LCD pra dar um design diferenciado na sua sala por apenas R$ 599,00. Pequenininho, super parcelamento, um super atendimento. E aqui, além de imóveis, você encontra tudo. Informática, a TV que você tanto quer, um aparelho de som. O seu sonho, você realiza aqui. São 26 lojas, sempre uma bem pertinho, não é, Lopes? Sempre vem perto de você, compra o nosso Paladio mais próximo da sua casa e vai fazer seus sonhos se realizar lá. Ó, 2012 tá chegando, tá na hora de você realizar os seus sonhos. E a Paladio Móveis quer realizar todos os seus sonhos, não é? Paladio! Então vem pra cá.